Voltamos e vamos conhecer um pouquinho agora do fundador. Vamos lá. Vocês seguem os escritos de Bahá'u'llá, correto? Perfeito. Vocês creem em Deus? Isso. Sim. Dentro da fé Bahá'u a gente acredita em Deus, de que Deus é um só e de que a humanidade é uma só. E aí que Deus vem trazendo a religião de tempos em tempos, trazendo um novo manifestante. E aí esse manifestante se revela para a humanidade e traz todos os ensinamentos sociais e espirituais. Então que veio Buda, Maomé, Jesus Cristo, Mohamed. Então ele vem trazendo todos os ensinamentos e tem a evolução, tanto da humanidade quanto da espiritualidade. E aí para essa época a gente acredita que veio Bahá'u'llá. Veio Báb primeiro, né? Báb significa a porta. E depois veio Bahá'u'llá. Bahá'u'llá, a glória de Deus. Ele trouxe então a renovação dos escritos sagrados, dos ensinamentos, tanto sociais quanto espirituais. Tá. Então, para vocês, Jesus é um profeta ou ele era filho realmente de Deus? Isso. Jesus Cristo é filho de Deus, é o manifestante de Deus, trazido a dois mil e vinte e dois anos atrás. E ele trouxe justo o ensinamento do amor, da servitude, né? E ele traz o ensinamento não só espiritual como sociais. E aí toda uma revolução acontece quando esse manifestante de Deus se encontra entre a humanidade, né? Uma vez que ele ascende aos céus, os próximos que vieram e que já vieram, a gente acredita assim, renovam essa palavra que foi revelada, trazendo novos ensinamentos e novas abordagens dentro da humanidade, tanto para o crescimento espiritual, científico, tudo revivificado, né? Então, a gente realmente entende sobre essa revolução que acontece. E Maria? Vocês acreditam em Maria? Sim, Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Deus. Maria realmente é uma figura feminina muito importante dentro do cristianismo e também dentro da fé Bahá'u'llá. Então, um dos princípios da fé Bahá'u'llá é a igualdade entre gêneros, entre homens e mulheres, né? Então, assim, quando a mulher traz essa questão da emancipação, do protagonismo das histórias, a fé Bahá'u'llá traz isso muito, assim, para a humanidade, principalmente a essa época. E a gente tem uma figura emblemática dentro da fé no período do Bab, né? Que foi uma das letras viventes, uma das pessoas que entenderam a revelação do Bab naquele período, e que foi Tahereh. Então, Tahereh, ela, infelizmente, ela é capturada e quando ela está na parte de enforcamento, quando eles vão enforcar ela, ela fala, vocês podem me matar, mas não podem reter a emancipação das mulheres. Então, o protagonismo da mulher é extremamente importante dentro da comunidade Bahá'u'llá, justo para esse equilíbrio entre homem e mulher. A gente entende que a humanidade é como se fosse uma ave, em que a ave tem duas asas, né? E que não pode uma voar ou salvou sem a outra. Então, esse desenvolvimento é extremamente necessário. E Maria faz parte dessa história. Perfeito. Digamos que eu queira entrar para a fé Bahá'u'llá. O que eu tenho que fazer? Pronto. Desde pequeno, com 15 anos, você já pode se declarar Bahá'u'llá, entendendo que Bahá'u'llá é um manifestante para essa época, entendendo que Bahá'u'llá deixou alguns escritos e alguns dizeres, princípios, né? E você precisa, sim, reconhecer todos os manifestantes anteriores, todas as outras religiões, né? Porque não existe, como a gente se dizer, ser Bahá'u'llá, sem acreditar em todos os outros manifestantes e acreditar em todas as outras religiosidades. Porque, como faz parte de um processo evolutivo, então, você precisa entender o que veio para entender o que está, para entender o que vai vir, né? Então, é isso. Então, não tem um curso, não tem um período de curso, não há essa necessidade. Não. E dentro, quando você começa a participar da vida Bahá'u, das atividades Bahá'u'llá, sim, você pode entrar, por exemplo, num processo educativo. São três processos que acontecem, né, dentro da comunidade. Que é a parte educacional, onde a gente tem as aulas para as crianças, os grupos de pré-jovens, os círculos de estudos. Mas isso é aquele que deseja servir a humanidade, né? Que queira colocar, realmente, um serviço abnegado para que as coisas aconteçam dentro da comunidade. Tem as partes de reunião devocional, que você pode tanto fazer em casa, quanto chamar seus vizinhos, seus familiares, amigos. Tem, também, outro processo que acontece em paralelo, que é o de ação social. Ou seja, realmente se engajar nas ações que possam estar desenvolvendo dentro daquela comunidade ali, para que todo mundo até tenha um equilíbrio econômico dentro daquela localidade. E também tem o processo de discurso prevalecente da sociedade, que é o que me trouxe até a Expo Religião, e que faz com que eu participe de todo esse grupo, né? Porque quando a gente entende que existe uma necessidade dentro da sociedade e que a gente pode, ali, suprir essa necessidade, então a gente se coloca à disposição para conversar, debater, entrar em consentimentos, que é um dos princípios, também, que é a consulta, né? Entender que o que eu tenho e o que você tem pode somar e aí construir uma verdade e um outro entendimento. Inê, você é uma jovem, uma jovem advogada, jovem, quer dizer, faz parte da ala jovem da religião. O que você acha que pode ser feito para divulgar mais a religião e os inscritos de barra rolar aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro? Certo. Aqui no Brasil, a comunidade, uma das coisas que até a Chogue Fence traz para a gente é que a gente, seria interessante a gente trazer para outras vizinhanças, não só para as cidades grandes, né? Então, realmente, a gente vê como que o crescimento em cidades menores acontece em larga escala. E nas cidades capitais, nas cidades grandes, realmente fica um pouco mais difícil porque as pessoas ficam tendo a visão do materialismo, do consumismo e esquecem um pouco de entender sobre o seu lado espiritual, sobre também a sua saúde espiritual. Então, acredito que realmente é essa conversa de coração para coração para trazer mais amigos a entenderem sobre a importância de trazer as virtudes espirituais para a sua alma, para o seu espírito e entender a importância de como se posicionar até com a sua própria religiosidade e entender como fazer parte de um processo de construção de uma nova humanidade. Inclusive, o material espiritual eles precisam andar juntos também, né? Para o desenvolvimento da localidade. Então, cada barraia que puder contar para o outro, para um amigo, para um familiar que, olha, a gente está em um processo de construção e de desconstrução. Que tal fazer parte do processo de construção comigo? Isso já seria fantástico. Eu conheci através do mundo, por fotos, templos barrais lindíssimos. Me corrija se eu estiver errada. Aqui na América Latina, vocês têm um que é um formato de uma flor de lótus. Não é isso? A flor de lótus fica na Índia. E aqui, fica no Chile, a flor... Como se fosse uma tulipa, né? A tulipa. Isso, então... Certo. Quando é que a gente vai ter aqui no Brasil? Ah, fantástica a pergunta. Fantástica. Então, a gente tem... Na parte de continente, nós já temos todos os templos continentais, né? Então, a gente já tem nos Estados Unidos para o continente da América do Norte, no Panamá para a América Central, no Chile, em 2016, eu tive a oportunidade de ir lá na inauguração, que foi realmente o templo da América do Sul. Então, para o continente, já fechou. Mas a gente tem também, agora, começando a desenvolver alguns templos nacionais. E aí é que o nosso coração bate de esperança para que o Brasil receba também essa oportunidade, essa bênção. A gente já ia perguntar isso. Só é possível ter lá, se não é possível ter aqui. Sim. Então, o templo, ele, na verdade, ele traz, assim, a congregação de todos aqueles que fazem parte daquela localidade, né? Então, quando as atividades estão acontecendo num ritmo intenso e muito, é a necessidade de você ter um espaço físico para que as pessoas façam o macho do lascar, ou seja, que as pessoas façam a oração devocional a Deus ao amanhecer. Então, esse macho do lascar, ele não só é o local onde as pessoas vão se reunir através de um domo central que une todos a Deus, e eles também se reconhecem como parte integrante desse templo, dessa casa-mãe, mas também, em volta dos templos barrais, acontecem alguns outros agrupamentos de estabelecimentos físicos mesmo, em que pode acontecer, por exemplo, desenvolvimento de ciência, hospital, asilo, assistência social, orfanatos, então, é toda uma estrutura que é sendo criada em volta. Então, o do Chile, ele abarca o continente da América do Sul, e aí, todos os países aqui da América Latina podem ir até o Chile e ter essa experiência de receber todas as emanações e todas as bênçãos e fazer suas orações dentro do templo, né? Aos poucos, esses outros prédios, essas outras estruturas vão sendo criadas. Temos na Europa, temos na África, na Austrália, e a gente tem também o Shrine do Bab, que é o local mais sagrado para a gente, né? Tanto em Nhaka, que é onde Barra Olá tem seus restos mortais, como também em Raifa, que tem os restos mortais do Bab. Então, é para onde a gente até se volta para fazer as nossas orações, é o nosso quebler, né? E é o local mais sagrado. Para o Brasil, é a gente trabalhar muito, fazer muitas reuniões do vacanás, muitas atividades centrais, quanto mais amigos estiverem dentro do processo, maior é a possibilidade de algum templo ser construído. Inaê, nós temos algum monumento Barraia, quer dizer, a gente já não tem um espaço religioso, mas existe algum monumento aqui no Rio de Janeiro que se refira à fé Barraia? Sim, aqui na cidade do Rio, a gente tem dois monumentos. Um que traz o marco da dona Leonora Armstrong, que foi a primeira Barraia que chegou aqui no Rio, em 1921, no meio do Carnaval, sozinha. Então, ela trouxe. Então, a gente fez realmente um memorial para ela ali. E também tem uma ampulheta que fica do lado da UAB. É uma ampulheta gigante, que tem também areias de todos os países do mundo, que foi lançada na Eco 92 e relançada na Rio mais 20. Então, é aberto ao público. E o marco da dona Leonora fica perto do Museu do Amanhã. Então, bem ali naquela região dos museus. Então, fica aberto para todo mundo ir lá e ver. Vou fazer a pergunta que já fiz nas outras religiões. Como você sabe que está rezando na direção que você falou que é obrigatória? Eu, Inaê, utilizo o celular. Porque aí já tem o aplicativo certinho que dá, precisa. Então, qualquer lugar que eu esteja, eu não preciso nem pesquisar, nem olhar, porque eu já vejo. Mas seria o quê? Leste, oeste? Seria para o nascer do sol. Então, realmente, a gente se volta. Mas é um pouquinho mais para frente, assim. Então, eu prefiro utilizar os aplicativos que já dão as coordenadas perfeitas. E aí, quando realmente a gente se volta para Deus, quando a gente tem essa direção, esse posicionamento, é realmente como se a gente estivesse entrando em conexão. A gente faz as nossas abluções, faz a lavagem das mãos, a lavagem do rosto. E aí a gente começa essa oração voltada verdadeiramente para Deus. E é necessário que você tenha alguma coisa, um tapete? Ou você pode estar em uma cadeira, ou você pode estar no sofá, ou não? É realmente com base na cultura do povo, né? Que vem, por exemplo, minha família, eu sou de família Bahá'í, né? Meus pais, meu avô era Bahá'í. Mas a gente, eu sempre fui ensinada, por exemplo, a fazer oração, eu sento, fecho meus olhos, penso em Deus, tento centralizar meu pensamento e oro. Mas em outras culturas, eu já tive oportunidade de ir em outros lugares, e as pessoas fazem realmente da forma como elas foram ensinadas por suas famílias, suas tradições. Então pode ser de pé, pode ser sentada ao chão, pode ser ajoelhada. Só realmente a parte das orações obrigatórias, que tem algumas que tem a forma como você faz, que Bahá'u lá já designou, o passo a passo, né? Então isso todos seguem. Mas as outras orações que a gente tem, você pode fazer da forma como você realmente se sentir confortável, e mais se conectado e centrado. Por que que o espaço religioso de vocês, nós citamos dois agora, tem formato de uma flor? Pronto. Cada templo Bahá'í, ele respeita, cara, o jeito da comunidade em que ele se estabelece, né? Respeitando realmente a cultura daquele povo. Então, por exemplo, na flor de lótus, lá na Índia, a flor é um objeto sagrado para os indianos, né? Então traz a pureza, traz a espiritualidade. E a gente tem cada localidade um pouquinho do jeito do povo. Então, nos Estados Unidos, é tudo rendado, é uma beleza em mármore. No Panamá, ele se encontra no topo de uma montanha, as nuvens passam no meio. Então também respeitando a natureza onde se estabelece aquele templo. Inéia, muito obrigado. Eu acho que foi possível vocês conhecerem um pouco mais da fé Bahá'í. Aconselho a vocês a conhecer mais ainda. Entre na internet, procure. Realmente, a fé Bahá'í está conosco na Expo Religião desde o início. E eu posso dizer que é muito bonito. E que os ensinamentos e as escrituras que ele deixou são, eu acho que te fazem pensar, não são imposições. Ele te leva a pensar. A opção é sua. Se está bom ou não. O livre-arbítrio. Então, convido vocês a isso. Inéia, muito obrigada. Muito obrigada, Luzia. De nos receber. E estaremos de volta no próximo programa da Expo Religião, aqui na TV Alerj, o canal do povo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto